A lonação, domingo de manhã, o Mengão volta ao Maraca pelo Brasileirão, Flamengo e Ceará. A partir das 9 da manhã, começa o pré-jogo com imagens e conteúdos exclusivos para o assinante da Flá TV+. E às 10 da matina, a gente abre o sinal no YouTube e no Facebook. A bola rola às 11 horas com transmissão em áudio, totalmente rubro-negra. E você já sabe, se tem Mengão embalado no Brasileirão, a Flá TV é mais Flamengo pra você. Os jogadores do Flamengo finalizaram neste sábado pela manhã a preparação para o duelo deste domingo com o Ceará, às 11 horas da manhã, no Maracanã. Jogo importantíssimo para as pretensões do time no Campeonato Brasileiro e que pode ser especial também para o nosso artilheiro Gabigol. A gente te conta essa história e mostra como foi a última atividade, agora aqui na tela da Flá TV. A gente te conta essa história e mostra como foi a última atividade, agora aqui na tela da Flá TV. A gente te conta essa história e mostra como foi a última atividade, agora aqui na tela da Flá TV. A gente te conta essa história e mostra como foi a última atividade. E aí Vamos! 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 Isso! Vamos! Joga! É isso, nação! Fica ligado e não vai perder a hora, hein? A bola rola para Flamengo e Ceará neste domingo às 11 horas da manhã, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Flá TV, você já sabe, nosso pré-jogo começa duas horas antes, a partir das 9h da manhã na Flá TV+, e uma hora depois, a partir das 10h, na Flá TV no YouTube e também no Facebook. A gente vai ficando por aqui, Flá TV é mais Flamengo para você! Tchau, tchau!